E aí pessoal, tudo de boa? Caigan falando aqui galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, beleza? Bom, hoje eu vou comentar aqui a lista, né, que saiu ontem, quando eu vi a lista era meia-noite, mas eu não tava tendo raciocínio pra poder falar pra vocês as coisas que eu queria falar. Então, lembrando que eu vou deixar o link pra vocês acessarem a lista na descrição do vídeo. Eu montei ela aqui no Duel League Buck, mais ou menos assim, eu coloquei as cartas assim que eu acho que eu posso dar um pouquinho de comentada, e o resto vocês podem conferir aqui na descrição, por exemplo. Vou dar só um exemplo aqui, o Insecton Knight. Galera, o Insecton Knight é um Exceed que você só usa um, ninguém nunca vai usar mais, ninguém nunca vai usar dois ou três, até porque Exceed não é uma invocação que tá sendo muito presente no Yu-Gi-Oh! ultimamente, né, os bichos estão vindo com um level diferente. Tem a questão também dos links ocuparem muito, muito do seu espaço no Yu-Fi, se não tem espaço pra colocar Exceed e coisas assim, beleza? Infinite Barrier também não é uma coisa muito relevante porque o Erg Field continua limitado. Então, isso aqui não vai alterar em nada, né? Ok, então, pra quem quiser conferir, tá tudo aqui na descrição do vídeo, beleza? Essas daqui são as cartas que eu coloquei aqui, principais assim, pra gente poder falar um pouquinho. Bom, vamos começar então com a Firetail Snow. Eu sempre falei com vocês, eu sempre falei, a Snow merece ser banida, a Snow merece ser banida. Só que eu sempre negava, eu sempre falava, pessoal, a Konami não vai banir a Snow, por mais que eu quero que ela bane, ela não vai banir a Snow. Sim, ela baniu a Snow. Eu acho que esse banimento da Snow, ele vem mais por causa do BA. Do BA ter o controle do cemitério pra poder usar aquela carta lá, o Orbs lá, aquele bicho de 3000 que destrói carta. E também porque ela é uma carta que você manda com Beatrice, ela é um book que pode ficar voltando. Ela não é uma vez por turno, então, tipo, você usa ela pro material de link e renasce ela e você dá book e usa ela de novo. Gente, a Snow não é uma carta justa, ela é uma carta muito forte, ela também é muito poderosa no deck de Thunder Dragon. O deck de Thunder Dragon vai mudar e sim, eu vou trazer um novo Thunder Dragon pra vocês. E na minha opinião, o Thunder Dragon vai ser o melhor deck disparado e eu vou falar porquê, beleza? Então, eu acho que é muito justo a Snow ser banida, sabe? Eu sei que isso mata muitos decks, mas, cara, como que você, tipo, deixa a Snow aí do jeito que ela tá, mano? Tipo, no Thunder Dragon, você vai dar um book no seu oponente e vai ativar os seus Thunder Dragon tudo. Vai ativar o Hoa, vai ativar o Dark, vai ativar o Matrix, o Hulk, vai ativar tudo, sabe? E também no BA, a Snow é uma carta muito absurda no BA, eu acho que o BA ele perdeu muito, tá? Porque a gente não tem mais aquela maneira da Beatriz. Por exemplo, quando o seu oponente chegava na Standby Face, você ativava a Beatriz pra poder mandar a Snow. E aí você já teria uma resposta a alguma jogada dele, por exemplo. E aí, agora não tem isso. Então, agora a Beatriz, ela é um BA. Tipo assim, seu oponente ativar, invocar um bicho, sei lá, você vai usar a Beatriz pra mandar o Fafa ou o Alet e vai lidar com isso, entendeu? Você não tem mais um book of Moon que fica voltando. E isso é muito relevante. O BA, ele perdeu bastante com a Snow. Eu diria que, assim, ele e o Thunder Dragon perdeu demais. E o fato também é que a Xerobin, ela já tá confirmada pra gente que ela chega no Dark Nell Storm. Então, o BA, ele não vai... Ele vai melhorar 100% quando a Xerobin chegar, pessoal. Porque a Xerobin, ela comba muito com o Phantom Knight. E, cara, coisas absurdas acontecem quando o Xerobin e a Phantom Knight tá no game. E, enfim, eu tô ansioso pela Xerobin. Ela é uma carta muito boa porque ela deixa a sua Beatriz imune, né? Ela deixa a Beatriz não poder ser destruída. Isso é uma coisa muito relevante. Mas, realmente, o banimento da Snow foi, eu acho, muito justo. Eu acho que ou a Snow, ou eles colocassem uma errata pra ela ser uma vez por turno, né? Ou eles baniam ela. E limitar, eu acho que limitar seria bom. Limitar seria bom, gente, mas não resolveria os problemas da Snow, que, no caso, é no Thunder Dragon e no BA, que só usam uma. Então, limitar não ia adiantar. Então, eu acho que a Konami decidiu bater de vez. Tá? Tchau, Snow. E eu não vou sentir falta. Eu não gosto dessa carta. Eu acho essa carta muito forte. E eu tô muito feliz. Ok, desculpa a interrupção aí. É porque meu estômago anda bem esquisito, gente. Uma, dois estranhos. Mas, enfim, vamos lá. Então tá, a próxima carta que é o Gradengole. Guys, o Gradengole, o Scapgoat e a Soul Shard, elas entram no mesmo raciocínio que eu vou falar aqui. São cartas que abusam de token. E token é link. E link é problema. Então, tem que banir. Não tem como. Não pode. Eu ainda acho que a Scapgoat devia ser banida. Ela a 1 já me deixa muito feliz. Porque eu sempre falei com vocês que essa carta ou ela tinha que ser banida ou ela poderia ir a 1. Porque, guys, 4 tokens é um Sayuja. 4 tokens é um Borrelode. 4 tokens é um Borrosuorte. São cartas extremamente absurdas. Gente, vocês se pegaram pra ler aqui com o Borrelode e o Dragon Faz? Então, pois é. Ele é uma carta muito absurda. E ter uma carta que invoca ele é injusto. É injusto. E isso que o Scapgoat, Soul Shard e o Gradengole conseguem fazer. O Gradengole ainda consegue fazer os combos esquisitos lá de voltar pra mão e fazer coisas estranhas. Então, eu acho que eu achei muito justo. Muito justo mesmo. A Soul Shard, eu sempre falei também que ela tem que ser banida. Ela é uma carta que renasce o cemitério inteiro. Isso é um absurdo. Principalmente com a Mecânica Link. Principalmente com a Mecânica Link. E principalmente com os Dangers. Já saiu o Spoilers do Sede Strike. E a Konami fez um Danger só. Como eu falei pra vocês, a Konami percebeu a merda que fez. Na hora que ela criou os Dangers. E aí ela deu o último Danger. Que é o Danger que manda a carta Danger do deck pro cemitério. Isso eu acho que pode ser relevante. Dependendo da trap. Tem que ver o que a trap do Danger faz, cara. Eu sei que tem uma trap que você discutiu essa daqui. Não. Não, acho que eu fiquei... Pera aí. Rapidinho, gente. Fecha. É, não. Não tem nenhum Danger que busca uma carta do cemitério. É, tá. Enfim. É... O novo Danger, né. Ele é level 8. Ele tem 2 800 de defesa. 1200 de ataque. Então, não tô enganado. E eu acho que a Konami percebeu a merda que ela fez. Tanto que ela já substituiu o Danger pro novo Argetype exclusivo do TCG. Que é um Argetype Exceed. Ele é bem interessante. É... Mas eu não acho que ele vai jogar ainda. Ele tá muito, muito, muito fraco. No sentido que ele precisa de mais cartas, né. A Konami sempre faz isso. Ela lança um pouquinho de cartas. E depois, no próximo boost, ela vai lançando mais cartas. A Konami sempre faz isso, gente. Então... Não acredito que o deck lá vai jogar agora, não. Mas voltando aqui a Soul Charge, isso é muito forte, sabe, pessoal. O Danger, ele é uma mecânica que dá Special e puxa a carta. Então, você consegue ter acesso a Soul Charge rápido. E uma coisa que vale ressaltar é que, tipo... Você dá a Danger Special. Danger Special. Aí você usa os Danger pra Link. Beleza, faz lá. Depois você dá Soul Charge e renasce tudo. Então, é muito absurdo. A Soul Charge não é uma carta justa. Ela precisava ser banida. E enquanto a mecânica Link tá aí, Soul Charge não pode desistir no jogo. E eu acho que agora a Soul Charge não volta mais, gente. Ela vai ficar banida aí. E, enfim, é isso, né? Beleza. 86. Pensa comentários, né? Uma das cartas mais absurdas da história do Yu-Gi-Oh. Eu, sinceramente, não sei o que a Konami tem na cabeça pra fazer uma carta com um efeito desse aqui, ó. Mas, enfim. Espero que a Konami aprenda a lição e não faça mais cartas com efeitos desse jeito aqui. Porque, pelo amor de Deus, né? Então, foda-se, gente. Eu não tenho muito o que comentar aqui. Ele não é uma carta justa. Ele ia ser banido. Não tem como não banir ele. O 42 já é um pouquinho mais interessante eu comentar. Ele tá sempre envolvido nos VTK esquisitos que envolvem Sayuja, que envolvem não sei o que. Link, enfim. Porque ele é 6 links. Ele é 6 tokens. Isso é muito forte. E ele, como o Nessie e o Wolf, no caso, os Dangerous, eles são level 7. É muito fácil fazer o Tomahawk. E o Tomahawk, ele é uma carta que não devia ser fácil fazer. Entendeu? Então, a Konami tá resolvendo, gente. A Konami, ela vai resolver os problemas do Danger de um jeito que ela não tenha que tocar na Ingame Danger. E aí, ela tá pegando, assim, as coisas mais por fora. Então, ela pegou o Tomahawk, que sim, o Dangerous usa essa carta. Ela pegou o Grander Rollin, a Soul Charge, a Snow. E ela também decidiu bater e banir o Gumblar. Isso que não esperava. Super precisa. O Gumblar é uma carta muito retardada. Mas eu não esperava que a Konami banie ele tão rápido, sabe? E aconteceu. E, cara, gente, eu não tenho o que comentar. São cartas injustas. São cartas que não deviam existir. São cartas que eu não sei o que dá no estagiário da Konami pra criar. Porque são cartas que, assim, não pode existir. O Gumblar descarta 4 cartas. Que porra é essa? Ele tem 3 mil de ataque. Desgrama. E o 46 e o 86 também caem nesse negócio do Gumblar. São cartas que fazem FTKs. E cartas de FTKs são sempre ruins para o game. A Konami não tocou no número 85. Eu acho que é um erro. Porque ter uma carta que transfere material pra outra carta. É como se fosse... É como se fosse o Ptolomaios, tá ligado? Que invocava o Infinity. O Ptolomaios, ele invocava o Infinity, né? E... Me preocupa. Me preocupa. Mas por enquanto eu não sei se existe algum Exceed. Que consegue abusar lindo do efeito do Gossip Shadow. Mas... Eu acho que o Gossip Shadow uma hora ele vai ser banido. Eu acho que esse negócio de transferir material é muito, sabe? Eu acho que... Sei lá. Eu realmente não gosto muito dessa carta. Enfim. Ok. Vamos então para as cartas limitadas. Eu vou começar comentando da Construct. Primeiro. Porque eu... Eu falei pra vocês que eu não quero a Construct de volta. Mas agora não tem problema. Porque a Konami bane é Snow, pessoal. Eu acho que o problema de... Eu acho que ter Construct e Snow é muito forte. Você tem uma Shadow Fusion que você manda bicho do deck. E aí você... Você faz plus com a Construct. Que é uma carta que destrói qualquer monstro special por batalha. Que vai buscar outra carta quando ela morrer. É... Usar a Snow como material para invocar a Construct. É muito forte. E isso é muito, muito absurdo mesmo, cara. Muito mesmo. Então... É... Como a Snow foi banida. Eu acredito que não tem problema nenhum a Construct de voltar. Eu não acho que o Shadow ele se torne um deck relevante. Por causa que tem uma Construct. Porque os outros decks são muito melhores. Mas... O Shadow Train pode ser que seja uma opção, guys. As cartas que o Train recebeu. Elas são... Algumas cartas são muito boas. É... Aquele bicho novo. Que tem... 4 mil de ataque. Que fica com 6 mil. Aquela porra ele te mata. Você nem vê. Então... Ahn... Pode ser interessante. Shadow o Thunder Dragon. Pode existir. Talvez. É... Eu vou falar do Thunder Dragon daqui a pouco, né? Mas enfim. O que eu queria dizer é o seguinte. Como a Snow foi banida. Eu não ligo da Construct de voltar. Ela pode voltar a 1. Não tem problema nenhum. Não vai destruir o jogo. Meu Deus. Bane. Não. Não vai precisar. A Construct de vai ficar 1 aí. Talvez com o tempo ela volte a 2. Talvez até 3. Depende muito de como que vai ser o formato, né? Mas a Construct... Em si, ela é uma carta muito poderosa. Porque ela não é... Uma vez por turno. Então você pode abusar desse efeito dela. De mandar um Shadow Card pro cemitério. Isso é forte. Por isso que a Snow vai ficar 1 mês igual ela é lá no TCG. No OCG, né? Não. Ah, na verdade ela tá livre no OCG? Ué. Ah, então provavelmente uma hora ela vai ficar livre aqui também. Bom, enfim. Ah, ok. Outra carta que... Vamos pra cartas limitadas. Então a primeira carta que o Tyrus tem... Ele é uma carta que já tá a 1 no OCG. E... Ah, o que que acontece? Ele se apaga 5 mil pontos de vida da Inspection Fusil Monstro do seu OCG em posição de ataque. É... Ele não ignora as condições de invocação. Então não é como se você pudesse invocar ele, sei lá. Invocar o Titan, o Colossus... Cartas assim, entendeu? É... É uma carta muito cara, gente. Sabe? 5 mil pontos de vida é muita coisa. Muita coisa mesmo. Principalmente com o Borja Sword Dragon aí. Se você toma um ataque do Borja Sword, você perde. Então se você usa o Cyberstain, o seu oponente consegue invocar o Borja Sword e ele vai te bater e você vai perder. Então... Eu não acho que isso vai impactar muito o jogo. Ele é uma carta boa. Ele não é uma carta ruim. Ele é uma carta boa. Mas... Como você paga 5 mil pontos de vida, você só pode usar um. E outra coisa. É... Eu não vejo um mouse fundido que ele possa invocar que você fica tipo assim. Puta que pariu. Fetekar. Não. Não tem isso. Porque se tivesse, você põe esse relevante lá no... No TCG, né? É. Hum... É. Eu não acho que isso aqui vai impactar muito o jogo não, tá? Hum... O Causa Pro Dragon, é... Ele tá 1 no TCG. E agora ele tá 1 aqui. Ele tá uma errata, gente. Então tipo, foda-se. Ele é uma carta muito, mais ou menos. É. A Konami, ela colocou esse efeito aqui dele, ó. Você não pode ativar outras cartas ou efeitos durante o turno que você ativa o efeito dele. Ou seja, ele é uma carta que... Você não pode usar se você usar qualquer carta. Isso é estranho. Estranho, estranho. E... Hum... Foi a única maneira que a Konami achou de deixar ele justo. Eu acho que, realmente, não teria como não deixar. Porque o efeito dele é muito forte. Ele, tipo... Ele é um card of destruction... Não, ele não é um card of destruction, não. Ele descarta as cartas da mão e manda as cartas do campo pro cemitério. Ele é muito forte. É... Então, eu não acho que ele vai ser usado, não. Não acho o mesmo. Esse final de efeito aqui deixa ele uma carta bem ruim. O único deck que poderia usar ele bem... Quer dizer, o único deck que pode usar ele é o Thunder Dragon e o BA. Mas... Cara, como que você joga de Thunder Dragon e BA sem usar Thunder Dragon e BA? Como é que você vai fazer vantagem em cima disso? Não dá. Então, eu acho que... O caso do Imperial Dragon não vai ser usado. Ele não vai dar problema nenhum. E daqui a pouco ele vai pra três. Na próxima lista, com certeza, eu vou pra três. Bom... Hum... Gould Sarcófagos, então. Eu acho que o Gould Sarcófagos, ele é um hit no Thunder Dragon. Por quê? Na verdade, ele é um hit no Thunder Dragon. Thunder Dragon, ele é um hit justo. É... Claro que o Thunder Dragon... Eu sempre falei com vocês que o Thunder Dragon tem muito problema de consistência. E a Konami... No Thunder Dragon mexeu na consistência do deck. Só que ela deu uma carta pra ele muito absurda. Eu já vou chegar nela, então. Eu não acho que o Thunder Dragon, ele vai se tornar um deck ruim. Eu acho que o Thunder Dragon Dino pode ser viável, sim. Até porque, se eu não me engano, o desgraçado é Dark, mano. Quer dizer... O bicho de 2.700 lá. Sim, ele é Dark, o ovo e o ovo, não sei das quantas lá. Ô carai. É porque eu não tô lembrando... O Vertex. O Vertex? Aqui, ó. Sim, ele é Dark. Então, eu acho que o Thunder Dragon Dino vai ser um deck, tá? Ele vai ser um deck. E, se bobear, ele vai se tornar melhor do que o Thunder Dragon. Apesar de que tem o One Wolf pra chegar aí, né? Eu não sei. Mas eu acho que o Thunder Dragon Dino, ele é uma opção, sim. Mas lutando aqui ao Gold Sarkov, pessoal. Ele é o starter do Thunder Dragon. Que dá special. Que dá busca. Que dá... Que conserta sua mão. Que faz coisas estranhas. E ia acontecer, gente. Ia acontecer. É uma carta muito genérica pra estar... Cartas genéricas, como o Gold Sarkov, assim. Uma hora vem um deck que abusa e aí abusou, fodeu. Então, o Konami já limitou aí o Gold Sarkov. Como eu sempre falei com vocês, se o Konami fosse mexer no Thunder Dragon, ela ia mexer no Sarkov. Isso foi o que aconteceu. Outra carta que foi limitada, que foi o Dark Gripper. Eu acho justo. Eu acho que a Konami tá criando tanto... A Konami criou tanto Dark retardado, com efeito no cemitério, que o Dark Gripper e a Mariela Knight se tornaram umas cartas muito fortes. E o que deixa eles ainda mais poderosos, é que eles são Warriors. E eles fazem Isolde. E Isolde que invoca não sei o que e faz a Summon Sorcerer. E a Summon Sorcerer não vai ser banida agora. Ela vai ser banida na lista de abril, que aí, em junho ou julho, o Needle Fiber vai chegar pra gente. Então, a Konami não vai colocar o Needle Fiber aqui, por enquanto. Enquanto a Summon Sorcerer existir, a Konami não vai deixar o Needle Fiber jogar. E eu acho isso... E se essa foi a decisão da Konami, pra mim é muito válida. A Needle Fiber e a Summon Sorcerer não podem jogar junto. É impossível. Então, como a Summon Sorcerer lançou agora em dezembro, se a Konami banir, ela vai banir, gente. A Summon Sorcerer é uma coisa absurda. Se ela banir ela lá pra abril, que é quando a lista vai ser atualizada, beleza. Ela já vai ter vendido Summon Sorcerer o suficiente. Enfim. Então, além de ter esse monte de Dark no cemitério, eles servem pra fazer Isolde e servem pra fazer Phantom Knight. Enfim. Os Darks no cemitério são muito poderosos. O Destruida é uma carta muito forte. Os Phantom Knight são bons. BA. Malicious, que também faz Isolde. Então, cara, super justo o Armageddon Light, o Dark Ripper, tá aqui. Eles são guerreiros, então Isolde. Enfim. Muito justo mesmo. Outra carta que voltou aqui é o Shuruchi. Eu tô muito feliz que o Shuruchi voltou a 1. Ele é uma carta que me dá uma certa paz. Porque ele é um Trichula, né? E o Trichula, do Necros, no caso, é uma carta muito boa contra todos os decks do Yu-Gi-Oh! Ele não dá alvo. Então ele caga pro... Ele não destrói e não dá alvo. Então ele caga pro Titan, Colossus. Ele é uma carta muito boa. E eu acho que o Shuruchi, ele assim... Vai melhorar o deck, sabe? Ele vai melhorar o deck. O Necros, eu acho que ele vai ser um deck viável, sim. Tudo bem que você só tem um Unicorn. Mas se você pensar em jogar em volta de proteger o seu Unicorn, o deck se torna melhor. Porque, na verdade, eu vou deixar pra falar isso quando eu for fazer o vídeo do Necros. Porque eu disse que eu tô montando a lista dele pra vocês, né? Com os Implicantation. Vai chegar agora o Implicantation Chalismini e o Ritual do Implicantation. E essas duas cartas aqui são muito boas. Melhoram muito o deck. Mas o que eu queria dizer é que o Necros, eu acho que o ideal é você jogar em volta de proteger o Unicorn. Porque o Unicorn, ele é uma carta por si só que ferra os outros decks de Extra Deck. Beleza? O Unicorn, ele só não fode mesmo o Altergeist e o Subterro. Mas os outros decks, o Unicorn, ele tende a ser muito poderoso. Mas enfim, vamos deixar pra falar isso no vídeo do Necros. O que eu quero dizer é que o Shuruchi pode a 1, gente. Não vai fazer o Necros se tornar o melhor deck. Enquanto o Unicorn tiver a 1, o Necros não é o melhor deck. Agora, se o Unicorn ir pra 2 um dia, fodeu. E o Breno Neck tiver a 3 e o Shuruchi a 1, o Necros, meu Deus. Mas enfim, isso não vai acontecer. O Unicorn é uma carta muito absurda pra quando eu colocar ele a 1, a 2 ou a 3. Enfim. Skeptgoat. Já falei, né? Não tem o que ficar comentando aqui. A Magical Mind Breakerfield, eu achei muito justo. Na verdade, eu não esperava, mas eu achei muito justo limitar ela. Ela é um campo mágico buscado por Terraforming. Que não deixa as suas cartas esquisitas tomarem Head Trap. Então, ela não deixa a Isolde tomar Head Trap. Ela não deixa a sua Sorcerer tomar Head Trap. Ela não deixa, por exemplo, tomar Veilen, Impermanence. Coisas assim. Não deixa os seus bichos serem alvo de carta. E isso é muito forte. Muito forte em deck retardado. E cartas que ajudam o deck retardado, pra mim, tem que ser banida mesmo. Então, colocar 1. Beleza, eu acho que ninguém mais vai usar essa porra aqui. Ou talvez use, né? Porque você tem 2 Terraforming e 1 Magical Breakerfield. Mas é porque eu acho, pessoal, que o Dark Warrior, ele não vai jogar agora. Eu acho que... Só se ele for jogar em volta do Phantom Knight, em Floodgate, e aí, tipo, fazer coisas esquisitas. Mas é porque os outros decks são muito melhores que ele agora. Então, ele continua um deck bom, mas os outros decks são melhores. Então, eu acho que o pessoal não vai querer jogar de Dark Warrior mais. Eu espero. Provavelmente o pessoal vai querer jogar de BAPK. Talvez, agora, o pessoal já comece a testar. Mas, assim, quando o Cherubim chegar, o BAPK, ele já se torna outro deck. Então, pra mim, o Dark Warrior, realmente, ele perdeu muito. E tá certo. Ele era o deck mais esquisito, que não tinha que existir. E a Konami lidou com ele sem... Lidou com ele, né? Lidou com ele. Porque a Konami só vai lidar com essa porra aí quando ela bania a Isolde. Ou limitar, ou bania a Simpsonsor, enfim. Bom, a Brilhante Fusion. Cara, realmente é um hit que machuca muito o Thunder Dragon. Então, o Thunder Dragon perdeu a Luz da Kofalus e perdeu a Brilhante Fusion, que são cartas de consistência. E eu acho que... Isso aqui também mata muito os decks. Mas, cara, vamos combinar que você mandar um... Fazer uma fusão usando bicho de deck é forte. Assim, não é justo. Não é justo, sabe? Você mandou dois cartas pro cemitério. No caso, você invoca a Seraph Knight, que ela é uma normal summon de graça. E um dos materiais que você mandava era a Snow. E mesmo a Snow banida, ainda assim, a Brilhante Fusion é uma carta muito boa. Muito boa mesmo. Principalmente no Thunder Dragon. Isso aqui, guys, é um hit no Thunder Dragon. Não tem o que explicar, não. É um hit no Thunder Dragon. Que vai matar aí o Light Sworn. Que, foda-se... Eu acho que o Light Sworn morreu, né? Porque não tem mais o Snow, tem o Brilhante Fusion, tem porra nenhuma. Não tem a grama, não tem porra nenhuma. Enfim. Foda-se o Light Sworn, ninguém se importa. Então, eu acho que... Isso aqui é justo, cara. Eu acho que a Brilhante Fusion foi um hit que dói muito no Thunder Dragon. Mas é um hit necessário. Já vai diminuir muito a consistência do deck. Slash Draw. A Konami limitou o Slash Draw. Em vez de limitar o Sayuja, não me pergunte porquê. Era só limitar o Sayuja. Ia ser muito mais fácil. Ninguém, em sua consciência, colocaria... Você só vai usar mais de um Sayuja se você quiser abusar dele pra fazer FPK, coisas estranhas. Então, um só era mais suficiente. Não precisava a Konami limitar o Slash Draw. Enfim. A Konami, às vezes, é meio doida, sabe gente? Era só limitar o Sayuja. Mas decidiu ir limitar o Slash Draw. Então tá. Vamos para as cartas que foram pra três. Vamos falar um pouquinho do Librarian. Ele é uma carta, pessoal, que dá Draw. Tá? Então, se você tiver três dele e você invocar um 5, você vai puxar três cartas. Eu não gosto muito do Librarian. Ele é uma carta que, provavelmente, uma hora vai dar problema. Agora, eu não acho que, meu Deus, seja muito relevante. Porque a gente não tem level 8 mais. A gente não tem algumas cartas assim. Mas eu não gosto muito dessa escolha aqui de deixar ele atrevendo. Pra mim, uma carta com efeito desse aqui que não seja uma vez por turno. Com efeito de comprar a carta que não seja uma vez por turno. Eu acho que é uma carta que tem que ficar 1 mesmo. Porque é muito forte. E, principalmente, se não for uma carta do Extra Deck, né? Então, eu acho que isso aqui... Algum momento do jogo pode dar merda. Mas não que esse momento seja agora, né? Deixa eu ver como é que ele tá lá no OCG. É, no OCG ainda tá 1, gente. Então, realmente, eu não entendi. Porque quando eu me fiz isso aqui. É uma coisa que eu não entendo. Então, tá. Vamos, então, para as cartas que foram a três. Primeiro, o Necroz. O Brion Neck na três vai ajudar demais o Necroz em Picadation. Realmente, cara, ajuda muito. Porque o Brion Neck, ele é... Ele é... Ele é o Search, né? Ele busca qualquer Necroz. E ele é guerreiro. Então, ele é buscado pelo Shuruchi. E outra coisa é que... Ele busca o Shuruchi também, né? Vale ressaltar isso. Ele é um... Uma compsor em bicho de Extra Deck. Então, tipo, se você dá o Brion, né? Que você, tipo, volta dois Colossus. Volta o Titan, sabe? São coisas... Isso é muito forte. O Necroz, ele teria uma match muito cabulosa. Muito forte contra o Thunder Dragon. Se a Konami não tivesse feito o que ela fez. Que chegou na hora de eu comentar a coisa mais insana que a Konami fez nessa lista. Assim... Tava tudo indo muito bem. Ah! Snow Banida. Lindo. Grã-Tengola Banido. Lindo. Solchard Banido. Lindo. Gold Sacar foi limitado. Beleza. Dark Grifo foi limitado. Maravilha. Banido com Blar. Banido... Tava todo mundo da mão na lista. Quando chegou aqui... E o pessoal leu isso aqui, ó. Ereticator Epidêmico Vírus. Calma. Calma que eu não enxerguei. Ereticator Epidêmico Vírus. Mano. Mano. Cara... Mano. O Yu-Gi-Ohm explodiu. Gente. Foi a pior decisão da Konami. Não. Não faz sentido, guys. Não dá... É... Pra ter uma carta como Ereticator no game, mano. É impossível, velho. Não dá. Vocês têm noção? Que a existência de Ereticator faz com que o Thunders Dragon seja o melhor deck. E por ele ser o melhor deck, eu acredito que muita gente vai jogar com o Thunders Dragon. Só que ao mesmo tempo a Ereticator é ruim contra o Thunders Dragon. Então, quando você tá na Miho, você tem uma carta no seu deck que é ruim na Miho. Só que é boa contra todos os decks. E sim, pessoal. Não me decepcionem. Coloquem 3 Ereticator no seu Thunders Dragon. Não perde tempo. Essa carta é um absurdo. Se você começar o jogo de Thunders Dragon. Começar versus Walter Gait. Começar versus Skystriker. Começar versus Subterra. Começar versus Salamon Grey. Começar versus... Caio, pensa. Até o Dark Warrior, cara. Defendendo. Você vai ganhar, mano. Sabe? Porque, tipo assim. Você vai dar... Por exemplo, no Skystriker. Você vai dar Ereticator, Tributal Colossus. E descartar todas as spells do seu oponente, velho. E durante 3 turnos ele não vai puxar spell. E o Skystriker não joga sem spell. Não dá, velho. Nem se ele invocar o Rey. Tributar. Kagari. Pra invocar engage. Só que no caso do Thunder Dragon ele não vai poder buscar. Porque o Colossus não deixa buscar. E... Guys. Puta que pariu. Eu não entendi. Isso aqui é uma decisão muito esquisita. É estranho. A existência da Ereticator também faz com que o Necroz não se torne um deck bom. Porque se o Thunder Dragon fica um deck tão poderoso. E você toma um Ereticator nas suas spells. Você não vai jogar. Sabe? Você não joga. Você não tem. Você vai perder seus ritual. E aí como é que você joga sem ritual? Não dá. E... Mesmo que você tenha aquela possibilidade de poder banir o Necroz ritual e trazer dentro do deck. Você tem o Colossus que te impede de fazer isso. Porque o Colossus é a porra de uma Mistake. Então... Cara... A Ereticator faz com que muitos decks... Ai... Ai gente... Ai... Puta que pariu. Tava tudo lindo, né? Por que o Colossus tinha que fazer isso? Não tem sentido, velho. É uma carta muito forte. Não pode, mano. Sabe? É inacreditável, velho. Quando você acha que a Colossus ia fazer alguma coisa, ela faz isso, mano. Eu acho que a Ereticator não vai durar. Na próxima lista ela vai ser limitada de novo. Guys, não dá. Não dá mesmo. Porque... Eu tenho que falar só... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar da Ereticator e da Slumber. E aí eu volto pra falar da Ereticator. Porque é em volta dela que eu vou falar como que eu acho que vai ser o formato. Beleza? Só ver quanto tempo de vídeo aqui. Nossa, eu falo pra caralho, né? Mas vamos lá. Ereticator. Eu particularmente não... Eu vou voltar na Ereticator depois, tá gente? Eu particularmente não gosto. A Ereticator é uma carta que não dá algo. Que só tira o bicho do campo e te dá outro. Ela é muito boa no True Draco. E... Eu não acho que isso seja um problema no jogo. Eu só acho que é uma coisa desnecessária, sabe? Quando eu me fiz coisas desnecessárias. Eu não precisava fazer isso. Não precisava colocar Stormfort a 3, sabe? É desnecessário. Deixa eu ver como é que ela tá lá no OCG. Ela tá a 3 no OCG. Mas eu realmente não sou muito fã. Porque quando eu vi um deck de tribute e abusar de Stormfort é uma coisa muito forte, né? Ela é uma carta que só tira e te dá bicho. Então... É forte. Forte, forte, forte. A Slumber. Gostei. Eu achei excelente a Slumber A3. Porque é uma carta... É um Dark Holy, né? Que destrói a porra toda. Que invoca dois Cajus e busca um Caju. E o Caju, eles são cartas que lidam com cartas retardadas, né? Só que... Eu não acho que isso seja... Puta que pariu. Fudeu. Não, fudeu mesmo. Ela é uma carta muito boa contra o... Ela não é uma carta boa contra o Thunder Dragon. Porque o Colossus não é destruído. O Titan não é destruído. Ela é uma carta... Decente contra o Sky Striker. Porque você vai dar um bicho na Main Monster Zone. E não vai deixar o seu oponente... Ativar as Sky Strikers, né? Isso é forte. Mas... Eu não acho que isso aqui... Meu Deus. Fudeu. É o Conan enlouqueceu de ter... Liberado a Slumber A3. Eu não acho isso. E o Magician foda-se. Mas voltando então... Ao que eu quero falar mesmo. Que é a Ereticator. Isso aqui, pessoal. É um absurdo. No OCG... Ela tá A3. A Ereticator, ela tá A3 no... No OCG. E... E ela tá na A3 lá. O Thunder Dragon... Ele não faz nada no OCG praticamente. Só que, guys... No TCG é muito diferente, sabe? A Ereticator... Ela é muito poderosa, mano. Por exemplo... O deck que vai chegar agora, né? O Salomon Great. Cadê ele? Como que o Salomon Great joga, gente? Ele joga... Ele joga em volta... É... De Trap. Ele joga em volta da Trap Counter. Ele joga em volta do campo. Ele joga em volta da Catechibusca. A Catechibusca é Kiki, né? Meu Deus, mano. Meu Deus. E, guys... O vírus do Salomon Great dói, mano. Dói porque... Você pode usar o vírus e aí, tipo... Declarar Spell. Ou então declarar Trap e tirar... E quando seu oponente fazer a jogada desenvolver nas causas... Tipo, tira todas. O Salomon Great, por si só, já tem muito problema com Colossus. Porque o Colossus não deixa seu oponente buscar carta. Então... O vírus com o Thunder Dragon se tornando o melhor deck... O Salomon Great fica um deck bem, bem, mais ou menos. O Necros... Pra mim, tem chance de jogar. Mas, realmente... Com o vírus aí, pessoal... Dá medo, sabe? Dá medo porque... Se você toma o vírus... É como se você estivesse jogando Sky Striker, tá ligado? Você vai perder. Puta que pariu, mano. Eu vou... Eu tenho que ver como é que vai ser. Mas, realmente, o vírus... A existência do vírus, a três... Vai tornar o Thunder Dragon o melhor deck. O vírus, pessoal... Ele mata o Sky Striker. Mata o Sky Striker. Ele mata o Alter Geist. Não, ele assassina. Ele explode o Alter Geist. E o Sky Striker. O Subterro também sofre muito com o vírus. Simplesmente você declara Spell e tira o campo. Ou então você pode, tipo... Na verdade, você vai declarar Trap, né? Porque o Subterro é um deck de Trap, um deck de Fruit Gate. E o vírus... É como se fosse o Apeer First Duster de mão e campo, tá ligado? Vai acabar com a Fruit Gate do Subterro. E o Subterro, por si só, ele já tem um probleminha com o Thunder Dragon. Então... Guys... Não entendi. Sério. Eu não tenho uma explicação pra ele etiquetar o A3. Talvez o Konami tá tentando fazer algum experimento. Um experimento que vai dar muito errado. Porque com a Ele etiquetar o A3, eu acredito que os jogadores vão usar o Thunder Dragon. E a partir do momento que o Thunder Dragon se tornar o melhor deck... O Thunder Dragon Dino, ele torna o melhor deck. Por quê? Porque o Thunder Dragon Dino, ele é muito bom na Miho. O Thunder Dragon Dino, pra mim, ele só não é o Thunder Dragon dominante mesmo. Por causa da existência do Sky Striker. Porque o Conductor, ele não faz nada contra o Sky Striker em si. Só que agora, pessoal, agora você tem a porra do vírus. E você pode invocar um dinossauro Dark pra servir de material pro vírus. Então, puta que pariu, mano. Puta que pariu. É simplesmente o que eu tenho pra falar. Puta que pariu. Isso vai ser muito forte. Muito forte mesmo. Eu realmente... Tô com um pouco de medo. O Heredicator, o Danger, né? Dangerous, 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 Dangerous. Sim? Tem os Dangerous também. Eu ainda não sei como que o Thunder Dragon, ele vai se comportar, pessoal. Mas o que eu acredito é que ele vai se tornar o melhor deck. O vírus, ele é muito forte. Levando em consideração que o Thunder Dragon, ele não tem mais um Sarcófagos. Ele não tem Brilhante Fusion. Ele teria Stantant Fusion. Stantant Fusion. Um Sarcófagos. Monster Reborn. Que eu acho que o Motor Reborn o pessoal pode querer usar. Mas, enfim. Sarcófagos. Stantant Dragon Fusion. E, talvez, a Lord of Darkness. Então, o vírus, ele... Assim, ele não explodiria a Miho, tá ligado? Ele, assim, ele seria uma carta a mais na Miho. Tipo, se você... Sei lá. Se a gente adicionasse uma Thunder Dragon Fusion. Você podia, tipo, dar o vírus. E aí a Thunder Dragon Fusion ia ir pro Grave. Só que ela só podia poder buscar uma Thunder Dragon no próximo turno. Isso é forte, guys. Isso é forte. O vírus, ele não é uma carta completamente morta contra o Thunder Dragon. Ele tem o seu valor. Só que ele é insano contra todos os outros decks. Guys, não faz sentido. Não faz mesmo. Eu não sei o que o Kondami teve na cabeça pra liberar essa carta. Sério, guys. Eu realmente não tenho explicação nenhuma. Nenhuma mesmo. É... O Thunder Dragon também. É... E o problema é que o Thunder Dragon ele vai com o Colossus. Que é um alvo que os vírus são fáceis. É como se eu estivesse jogando de Lay of Darkness. Só que muito mais poderoso, tá ligado? Porque o Diabolus, ele entra fácil. E o Diabolus, ele serve de material pra um vírus. Mas o que eu quero dizer é que o Thunder Dragon vai abusar dessa carta. E cartas que abus... E essa carta não pode ser abusada, gente. Não pode. É uma carta muito, muito problemática. Muito retardada. Então... Não... A1 não tinha problema. É tipo um pre-order, tá ligado? A1 não tem problema. Mas aí se passa disso, vai dar merda, gente. Vai dar merda. Eu acredito que agora o Skystrike... Ele vai ser assassinado pelo... Mas, quer dizer... É assassinado. Porque... Três vírus, guys. A chance de se abrir com isso aqui é muito grande. Tem... Tem... Agora não tem problema nenhum você meter Desires, mano. Pra poder puxar vírus. Porque tem mais de um. Tem a Lord of Darkness. Eu acho que a Lord of Darkness vai se tornar uma carta muito boa. Ahm... Not on the Dragon, por causa da existência do Lonely Wolf. Lonely Wolf. Ele é uma carta que vai melhorar o deck. Ele como se fosse um Gold Sarcófago, tá ligado? Então, on the Dragon, ele não perdeu totalmente com o Gold Sarcófago. Porque ele ganhou o Lonely Wolf. Cadê o desgraçado? Não é sério que a Konami... É, a Konami... Gente, a Konami, ela... Troca o nome quando vem aqui pro TCG. Isso me dá um ódio. Toda vez eu... Porque eu sempre decoro o nome do OCG. Deixa eu mostrar pra vocês aqui quem é o Lonely Wolf. Aqui, ó. The Prode Beast. Puta que pariu. Mas... Trocou tudo, né? E ele é... Ele é Dark. E ele é uma carta muito boa no Thunder Dragon. Que vai dividir o espaço com o Battery Man. Talvez... Talvez até dependendo, o Battery Man não seja usado. Talvez o pessoal foque muito no Lonely Wolf. No The Prode Beast. Porque... Ele... Ele é Dark. E aí você pode usar o Lord of Darkness. Que te dá draw. E aí você pode ter chance de puxar vírus. Então... Ai... Ai, gente. Sério. Eu tô muito puto. Eu tô muito puto. Eu tava achando a lista muito boa. Aí a Konami faz isso. E isso aqui vai dar merda, gente. Vai dar merda. Você vai tomar essa carta aqui dos caras fracas, você vai perder. Você vai tomar essa carta aqui de altercate, você vai perder. Você vai tomar essa carta aqui de subterra, você vai perder. Você vai tomar essa carta aqui de Salaman Great, você vai perder. O único carto que você não vai tomar, né? Você não vai tomar o vírus. Sofrido. É o BA. Só que... A partir do momento... Que... O Thunder Dragon, ele se tornar muito poderoso. Muito poderoso mesmo. E o vírus... Se tornar uma carta... Muito desgraceira. O BA... Seria um bom deck. Se tivesse o Thunder Dragon. Só que o BA perdeu o Snow, cara. Então... Ai, guys. É difícil. É difícil. Eu diria que o formato ia ser Skystrike, Thunder Dragon, Salaman Great, Subterro, Altergeist. E escondidinho ali o BA. Seria esses 6 decks. Se o vírus não tivesse a 3. Como o vírus tá a 3, eu acredito que o Thunder Dragon vai dominar o jogo. Ele vai dominar o jogo, gente. Eu não acho que Skystrike... Eu não sei... Por que alguém vai querer usar o Skystrike com o vírus A3, assim, cara. Essa carta, ela mata o Skystrike. A não ser que o pessoal comece a colocar Red Reboot, tá ligado? Aí, tipo assim... Vai ter que colocar Red Reboot no Skystrike de main deck. Pra não tomar o vírus. A opção seria essa. Só que a partir do momento que você toma... Que você vai tomar... Que você usa a Red Reboot. Você vai negar o vírus. Beleza. Seu oponente simplesmente vai setar outro vírus. Ela não tem restrição de que não pode usar... Não pode setar a carta que não foi usada. Tipo assim... Seu oponente vai setar o outro vírus. E aí, no próximo turno, ele vai dar o vírus. Mano! Como é que o Skystrike vai lidar com isso, véi? Não dá, véi. Mesmo sendo o segundo. Mesmo o Thunder Dragon sendo o segundo. Se o Thunder Dragon jogar... E aí, na end phase, ele vai dar o vírus. E aí, vai explodir o campo do Sky... Mano! O que que tá acontecendo, meu Deus? Isso me preocupa muito. Porque o Skystrike, ele tomou hit lá no... Ele não tomou hit aqui. A Konami não baniu... A Mutual. Que eu acho que... Cara, isso. Eu não entendi. Será que a Red Reboot liberou a Red Reboot para não mexer no Skystrike? Porque se isso foi, foi muito errado, mano. O Skystrike, se ela banisse a Mutual, o deck já ia se tornar um pouco mais justo, tá ligado? Porque o Skystrike é que ele é muito imusivo. Ele abusa muito. E a Mutual é uma carta muito absurda. Mas aí, a Konami decidiu colocar três no vírus. E o que eu tô falando pra vocês, pessoal. É que eu quero saber como que o Skystrike vai lidar com isso. Porque mesmo que o Thunder Dragon seja o segundo, pessoal. O Thunder Dragon, ele vai jogar. O Skystrike não é como se ele consegue impedir a jogada. Ele não consegue impedir o Colossus de entrar no campo. Ele rouba o Colossus. Mas roubar o Colossus no turno do seu oponente. E o Colossus, ele vai ser devolvido. Ele vai ser devolvido. E aí, quando ele vai ser devolvido, você vai dar o vírus. Então, e tributar? Tributar é custo, tá? Então, não é como se você desse um vírus e o seu oponente pudesse dar uma Windy Wanker, tá ligado? Tributar é custo. Então, mano, como o Skystrike vai lidar com o Thunder Dragon, velho? Eu não faço ideia. O Altergeist também, não sei como que ele vai lidar com o Thunder Dragon. O Subterra também tá fudido. Mano, mano. Mano. Puta que... Mano, já quero uma lista de emergência pra poder limitar essa carta de volta, velho. Eu não sei se eu tô sendo muito precipitado, pessoal. Mas, realmente, isso aqui... Ah, sei lá. Sabe, eu acho que foi um erro. Um erro grande. Isso aqui impede muitos decks de jogar, tá ligado? Eu, por exemplo, se eu fosse num torneio e soubesse que eu posso tomar uma carta que vai matar o meu deck. Eu não jogaria com esse deck. Então, o Thunder Dragon é o melhor deck. Não tem discussão. Não tem como, gente. O Thunder Dragon se tornou o melhor deck. Então, se você quiser saber qual é o melhor deck, é o Thunder Dragon. O The Prude Beast, né? Que, no caso, é o Lone Wolf. Ele preocupa The Prude Beast. Ele vai tornar o deck muito melhor. Porque ele é uma carta de consistência que faz Link. O Link, né? O Apprentice Dark lá. Você ainda consegue, sim, fazer os combos fortes. Por causa que o Lone Wolf serve pra invocar o Reprodocs. Então, dá pra fazer coisa assim. Mano. Mano, eu não sei muito o que falar, sabe? Eu acho que isso me preocupa muito. Muito, muito mesmo. E eu acredito que talvez a Konami volte atrás e bane o Elite Kato. Por que o Skystruck continua um deck tão poderoso lá no OCG, gente? Porque eles têm Maxi. Eles têm três Maxi. E isso muda completamente o jogo. Isso muda muito o jogo. Porque o Skystruck, ele é um deck que não toma um Maxi doído. Mas ele dá um Maxi doído em todos os outros decks. Então, principalmente porque o Altergeist, ele deu uma fracassida lá, né? Acho que eles limitaram o modifico. Então, por isso que o Skystruck continua um deck tão relevante. Por exemplo, gente, o Guard Dragon. Eu vou falar agora do Guard Dragon, né? Que é o deck que vai chegar agora. Ele toma o vírus doído, tá ligado? Ele vai tomar o vírus na Spell. E a Spell do Guard Dragon, que é a que move bicho do extra deck. Desculpa, do campo para poder possibilitar os seus Guard Dragons ao efeito. Então, por exemplo, você pega um dragão e vai mover ele de zona, né? Então, isso é forte. E o Guard Dragon, ele toma o vírus nessa carta. Entendeu? Então, o vírus, ele é bom contra tudo. Ai, meu Deus. Gente, sério. Eu não sei nem o que comentar. O Subterra é um deck muito forte. Inclusive, eu quero fazer um vídeo do Subterra para vocês. Porque, realmente, o Guru mudou completamente. O Guru faz o deck ser muito bom. Mas, com três vírus, cara. O Subterra, ele entra na mesma... Na mesma patamada do Altergeist. No sentido que, tipo, ele vai tomar o vírus e vai perder. E é o que vai acontecer com o Altergeist. O Skystrike, o Subterra e até o próprio Salman Grace. E o Thunder Dragon por si só. Além de dar o vírus, ele tem um Colossus. Que é uma mistake que não é destruída. Então, puta que pariu, gente. Eu não sei nem mais o que comentar. Foi a decisão mais esquisita. E isso aqui não devia acontecer. E aconteceu. E agora eu não sei saber como que vai ser isso daqui, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo ficou muito longo. Mas, caralho, mano. Nossa. Eu tô muito puto. Muito, muito puto. Essa carta não devia ter voltado a três. Eu não vou falar mais nada, né? Enfim. Se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no vídeo. E no canal. Às vezes, seus sociais, os caras estão na descrição do vídeo. Se você não viu no canal e gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever. Lembrando, pessoal. Que eu tô trabalhando no Necros. Em Picantation, né? Porque Necros puro, não. O Necros em Picantation, ele é muito melhor. E com o Brannack A3 e o Shiruit A1, o deck se torna melhor. Só que com o vírus A3 e a existência do se tomar o vírus e perder. É uma coisa que me distancia muito. Que eu queria jogar de Necros. Eu ia jogar de Necros agora no formato. Mas com o virar A3, eu não sei mais, gente. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Sim, eu vou fazer o Thunder Dragon pra vocês. Isso aqui é uma mudança que exige com que eu refaça o Thunder Dragon. Então, eu vou fazer sim. Eu vou esperar sair o Savage Strike. Pra gente ver como é que vai ser o One Wolf, etc. O Savage Strike, ele chega daqui 5 dias. Então, já tá chegando aí. Então, é isso, né, gente. Eu não tenho muito o que ficar falando aqui, não. Pra mim, isso aqui foi um erro grande. E vai dar merda no jogo. E vai dar uma merda fodida. Talvez até tão grande que a Konami tenha que dar uma lista de emergência. Só pra banir. Só pra limitar a etiqueta de volta. Enfim. O que eu acho que não vai acontecer. A Konami quer ver o jogo pegar fogo. Ai, gente. Nossa, mano. Sem comentários. Então, é isso. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. E até a próxima.